E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos demonstrar o envio e recebimento de tarefas aqui na DVBox. Bom, a gente vai acessar aqui a aba de processos, certo? E vamos aqui no campo de pesquisar o cliente para a gente filtrar, nós vamos escrever o nome do cliente. Aqui vai mostrar todos os processos que esse cliente tem, certo? Então a gente vai selecionar aqui o processo aposentadoria por idade e na aba de movimentar. Bom, esse processo, ele está na fase judicial, então a gente vai alterar aqui a fase para judicial. E nós vamos colocar aqui a etapa fazendo a ação, certo? Entre parênteses ali, produção inicial. Bom, a gente vai marcar aqui para mandar o SMS para o cliente, então a gente vai salvar. Nós vamos distribuir a tarefa para os demais usuários. A gente seleciona o usuário e a tarefa. Colocamos uma descrição se necessário. E aí a gente pode atribuir a tarefa. Nesse momento a gente recebeu a resposta da tarefa, então a gente pode acessar aqui as notificações e verificar aqui. Então o recado que nos passaram foi que faltou anexar os documentos na nuvem. A gente abre a aba do processo aqui no botão. Acessamos aqui a nuvem do cliente. Selecionamos a parte. Clicamos aqui. E vamos anexar os documentos na nuvem. Nesse momento todos os documentos foram anexados na nuvem do cliente. E a gente pode atribuir aí uma tarefa de resposta avisando que os documentos foram anexados. E aí E aí E aí